Olha o cruzamento, a bola aqui chegou no Nanato. E voa a mão, hein? Vai levar o cartão amarelo. E vai levar o cartão amarelo. Globo, a gente se liga em você. Listerine, limpeza profunda pra comemorar a vontade. É, a malandragem tem limite também, né Cleber? É, aí foi exagerado, não tinha nem como. E marcadas móveis atrás dos dois gols. Olha a cobrança, a bola levantada na área, passou na frente do Márcio, foi pela linha de fundo e a reclamação ali, o vermelho. Tá expulso o Nanato. Ele foi com a mão na bola pela segunda vez, né Rafael? É, pelo jeito sim, já tinha o amarelo, levou o vermelho, expulso o Nanato. Numa infantilidade incrível para um jogador experiente como o Nanato, hein Cleber? Muito infantil, sem medir as consequências da sua saída. Então ficou claro, dá pra gente ver novamente, né, que ele vai, bate a mão na bola, inconscientemente até, mais uma vez. Então duas vezes na sequência, não teve nem dúvida o André. Expulsa corretamente e prejudica muito a equipe do Goianésia, porque é o jogador de referência, é o jogador que traz preocupação ao setor defensivo do adversário. Não tenho o que reclamar, não. Foi claríssimo a bola na mão do Nanato, o toque de mão do Nanato, pra tentar ali enganar a arbitragem, ele que já tinha o cartão amarelo pelo mesmo motivo, repetiu a dose e levou o vermelho. Obrigado. Obrigado.